Ô, vamo, vamo, vamo de 1 até 3, beleza? Quanta tu aí, quanta tu aí? 1, 2, 3 Eita, meu gatilho falhou aqui, meu pé soltou do pedal, viado Pera aí, agora eu... Olha, mano, a pocheira tá andando junto, velho Fala, galera, uma Reconsoft na área, mano Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano De carros de youtubers, eu acho que tem mais ou menos uns... Sei lá, mano, um ano que eu não trago carros de youtubers pra vocês Eu fiz Analyzer versus Educoff, eu fiz Renato Garcia versus um monte de carro aí Eu fiz... Nossa, eu fiz um monte, mano Então, se você não conhece os carros de youtubers aqui do canal Vai lá, mano, na playlist de carros de youtubers que você vai ver E há 4 dias atrás, lançou aí, né, o Renato Garcia acabou de comprar uma BMW i8 É a mesma que o John Vlogs usa, tá ligado? Então, mano, a gente vai comprar ela aqui A gente vai fazer um teste do Renato Garcia versus ele mesmo E se você já gosta, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Manos, tamo aqui com o meu parceiro Lloydão aqui dos Pro, mano, um salvei, Lloyd É nóis, mano, deixa o like aí, galera, deixa o like aí Deixa o like, vai ser top! Lembrando que o canal do Lloyd vai estar na bolinha final aqui Assim que acabar o vídeo, vai lá, que ele também vai postar alguns rachas maneiros aqui, beleza? Vamos aqui, então, já vou aqui no centro criativo Centro criativo não, vou pro festival, Lloyd, que é o seguinte Já que o carro dele é novo, é da hora, top, zero do momento, tá ligado? Eu vou comprar um zero aqui também pra fazer o racha É, ué, vamos aqui, vamos pegar a BMW aqui, sinistrona Essa daqui, ó, BMW i8 Essa daqui está idêntica à que ele, vamos dizer assim, à que ele adquiriu, tá ligado? Então vai ser muito top Vou deixar na corzinha original, que a dele também está na cor original por enquanto, né? Porque o Renato Garcia, ninguém sabe que tipo de cor que ele quer, né, mano? Mas uma hora ele já está querendo Daqui a pouco ele vai colocar uma cor violenta nisso aí Deixa nos comentários se você já está sabendo que cor que ele vai querer colocar Ou se ele vai preservar no branco O que você acha, Lloyd? Ah, mano, eu acho que vai lançar uma cor muito louca aí, velho Vai, mano? Não vai ser a cor original não, velho Eu também acho que não, mano Eu também acho que não Ó, se liga só É a mesma, mano É a mesma, híbrida, tá ligado? Tanto elétrica e tração integral, Lloyd, você acredita? Nossa É, ó Aquele Porsche dele que ele tinha A gente até zoava aqui, né? Que o Porsche tinha um estilo É, Porsche é Porsche, né, velho? Só que ele não andava muito Desculpa, Renato Garcia Mas é a realidade, né? É a realidade Mas agora que essa BMW i8 aqui Eu acho que vai acontecer Vamos ver quanto de potência Que essa i8 tem De diferença da Porsche, né, mano? Vamos tentar fazer tudo original E vamos tentar fazer um tipo de tunagem diferente Eu não vou colocar a i8 full tunada Nem você, Lloyd Depois que a gente fazer o teste Do original É, o teste original A gente vai fazer o seguinte Nós vamos... É... Eita, mano Tá suja esse trem aí, hein? Eita Chega aí, chega Hã? Com o zero já vem suja assim É, não A sua tá suja A sua tá suja? Meu Deus, eu não fiz nada com ela Deve ser o pão Deve ter passado aqui em cima É, os meninos devem ter passado Pera aí, deixa eu dar uma limpada aqui Que aqui, ó Aqui o Lava Jato é ao vivo, rapaziada Ó, tu foca Se você não sabe fazer isso no Forza Ó, tô mostrando pra você agora Ah lá, ó Você foca e limpa os dados Tá filé? Mano Então vamos lá Sem mais delongas O racha da vez, hein, pai Ai, meu Deus Qual vai Deixa eu comentar também Qual o carro que você teria também Na garagem, galera I8 ou a Porsche, né, velho? É, qual o carro que você gostaria de ter? A I8 ou a Porsche? Beleza? Vamos lá, Loidão Vamos na buzina Ou... Vamos... Vamos... Vamos de 1 até 3 Beleza? Bora, bora Quanta tu aí Quanta tu aí 1, 2, 3 Eita Meu gatilho falhou aqui Meu pé soltou do pedal, viado Pera aí, agora eu... Olha, mano A Porsche tá andando junto, velho É, vim Mas será que aí outro pega? Eu acho que pega Eu acho que na arrancada eu ficava um pouquinho Eu ficava um pouquinho mais... Tá ligado? Eu ficava um pouquinho mais na frente É porque você já tava de chinelo, né, velho? Não pode dirigir de chinelo Não pode dirigir de chinelo, mano Pode Meu dedo escorregou do gatilho aqui Ó, 280, 290 Tá, não, não pego não Tô 280 agora Você tá 280 agora, Loidão 290 Ó, e tá cravado, hein 310 agora Ah, não 295, 295 295 Mas pelo menos o Porsche vai, né, mano? Junto É, ele fica um pouquinho atrás Não fica aquele trem distante, não, mas Ó Ó, pra fazer curva, tá fazendo aqui aí Tá tranquilo? Aqui também fez Feito de pé tolado Feito de pé tolado? Caramba, velho Ó, 304, mano Eu acho que É o que chega É o 280, vai, tá aí, meu Eu não vai Andrei, se ele deu 295 Deu uma aceleradinha Mas na subidinha aqui Ele deu uma Uma vengada Certo Será que esse Essa aí, 8, mano Na vida real Pega também Os mesmos 308 Ô, Renato Bota um capacete E testa Exatamente Vai na reta E acelera Acelera Aqui nós estamos Meio que na descida, né, Loidão É Vamos ver na subida agora Vamos ver na subida Vamos lá Vamos subir aqui Vamos Já tira o chinelo Já tira o chinelo Já tira o chinelo Pera aí Vou tirar o chinelo aqui Aí, vambora Vamos lá Um Dois Três É É, velho A I8 é tração integral Mas assim É A posta Ela vai na arrancada Mas depois você busca Tranquilamente Não É esquisito, né Porque tipo assim A I8 é integral A posta também é Não é Ela é tração dianteira É tração traseira 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 Eu também não entendi não Eu acho que é eu Que estou comendo bosta mesmo Não é possível Não é possível Cinco mil anos de curso Tá ligado Fazendo essas palhaçadas Vamos lá Quantos quilômetros Já está aí 2,6 2,6 2,8,4 Aqui Ó Passou a McLaren Que eu emocionado Velho Voada Voada, né Voada Ó De curva é bom aqui Aí Eita Eita O cara Ruou aqui Bicho é doido 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 É Bicho a minha Não vai embora thinking não Vai não 277 aqui Aqui está 294 Na subida tá pegando 294, original Nossa, tá duro, vai dar um pau na coisa É, vamos ver O original é uma coisa, turnada é outra, né mano Turnada, o mundo gira O que será possível, mano? É lógico que o Renato Garcia pode fazer um monte de coisa nessa VM Fazer um remapzinho e tudo O remap é o que? É filtro PC1, né mano? Eu acho que é alguma coisa assim Tem uns estágios do remap também, né? Estágio 1, troca os filtros Estágio 2, troca não sei o que, não é? É um bagulho assim Eu esqueci o que os remaps fazem, mano Se alguém tiver aqui no Discord aqui Conversando com a gente e quiser falar Deixa isso, se você também no YouTube aí Entende muito de remap Eu sei que o estágio 1, por exemplo Troca os filtros e essas paradas todas Entendeu, Lloyd? O estágio 2 já mexe mais alguma coisa Já coloca uma pressão maior, entendeu? No turbo, alguma coisa assim Vamos lá, vamos tunar elas Vamos lá Vamos tunar elas Vou lá no festival Vamos tentar Estágio 1 é filtro e escape Filtro e escape Estágio 2 é o que? Estágio 2 é o menos turbina E o filtro e escape daí no talo E o remap, mas como que não tem remap? Está, então vamos fazer Vamos Rapaz, isso aí me deu uma ideia de vídeo, hein Lloyd Já engata isso aí Já engata isso aí, ó Galera, então vamos fazer o seguinte Vamos colocar ela aqui Tem como colocar turbo nisso aqui? Não, não tem Vou ver se o seu tem a opção de colocar turbo O meu tem, meu tem Minha aspirada, ela vai para tubo duplo Tubo duplo Então tá O meu tem como só trocar motor Aí eu vou fazer um swap no caso Não vai ser stage Na verdade é o meu turbo único Vou colocar um turbo na minha aqui Então deixa o motor original, né? Motor original Aí ali no Nas entradas Você coloca Você coloca escape Mexe ali no sistema de combustível Ignição E os filtros Está mexendo no motor então? Ah não, a minha já tá turbo Não, então beleza Faz o seguinte Mexe no motor inteiro Mexe no motor inteiro Mas manter a tração e os negócios Tá? Tá, beleza Vamos lá então Então vou Vamos fazer como se fosse um estágio 2 aqui Para a E8 Vou fazer Na parte de motor você pode mexer toda Tá? Beleza Vamos lá Para meio que simular, rapaziada O que a gente O que ele vai tentar fazer aí, né? Porque ele não vai colocar um pneu de arrancada É um pneu slick, né Lloyd? Ele não vai Eu acho que ele não vai mexer com isso Só se ele mexer, tá ligado? Nós estamos tentando adivinhar Nós estamos sendo a mãe de Ná aqui, entendeu? E tentando adivinhar o que ele vai fazer Com essa E8 Na parte de freio, alguma coisa, vai mexer? Não Vou mexer só o motor Eu mexi só o motor Tá Só o pistãozinho aqui, tá ligado? Para não mexer mais nada Então também vou mexer só no pistãozinho Para ficar igual a você Como se fosse um stage 2 Tá ligado? Como se fosse um stage 2 Né? Ou se isso aqui já esteja 3 Já está de 3, tá ligado? Você já coloca nos comentários aí também Aí Ó, tá mexidona Tá mexidona Agora tá brava Tá brava Já tá bruta Ela já é turbo, tá ligado? Por isso que não tinha opção de colocar turbo Então eu só aperfeiçoei o turbo, entendeu? A minha já tinha A minha já não era A minha já não era A minha já era aspirada Um pouquinho turbo, né? Ah, só Não, show de bola Mano, acho que vai dar um racha pegada agora, hein? É, agora eu não sei não, hein? É, olha Ah, o bom é que agora nós temos mais um no Discord pra contar Eu tenho que habilitar aquele bagulhinho ali de... Como é que fala? Claro E você vem sujo de novo, mano Vamos sair mais pra trás? Vamos sair mais pra trás? A gente tem mais... E agora os bichos estão mais violentos, tá ligado? Vamos lá Aê Preparado? Conta aí, Léo Um, dois, três Caraca, tu pulou na frente, hein, velho Deu uma esticada É porque agora eu consegui arrancar certo Você tá doido Mas eu tô indo buscando, hein? Tá buscando? Tá buscando Tô buscando Que isso, velho A pocheira do nada, ela é melhor, tá maluco? Ó, tô buscando Ui, velho Tá vindo embora, mano, a pocheira Opa Alô, Renato Alô, Renato É nóis, Renato Tamo junto, Renato Vai lá, Renato Ó, nós tamo junto, nós tamo junto 360, gente 360, gente 360 agora Eita, tá buscando agora Tá buscando, hein Eu nem mexi em relação, mano Só fiz o lado Não mexi em nada também, não É, só o lado Remato Fiz o pé tolado Ai, eu já Eu sei também Ah, mano O gol foi entrando na frente ali, velho O gol foi entrando na frente, cara Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos embora Cara, eu nunca vi isso, velho O MPC fazer o que eu fiz ali Não, e a TT tá aqui Pai, tá ligado? Mano, chegou aqui Falei, calma aí, filha Calma aí, calma aí É Mano, a primeira deu eu Pro Nós dois demos vacilo ali Nós dois demos vacilo A primeira deu Renato Garcia Eu sei que lá em frente também vai dar Renato Garcia Eu sei que lá em frente também vai dar Renato Garcia também Não, ele só não sabe quem É, o mesmo Renato Garcia Eu vou dar tempo com o Renato Garcia também É Vamos lá Vou preparar, conta aí de novo O Leo tá muito baixo Vai Conta aí, Matri Conta aí Um Dois Três Lembrando que tipo assim Ó, no caso O remap seria a gente mexer na relação, né? É Quantos quilômetros por hora deu você ali? Você viu, Lai? Entendeu? E você falando a relação? É Três 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 Caramba Três 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 Tá andando demais Ó, ó, ó Ó a Porscheira vindo É porque esse aqui também é híbrido, né, mano? É híbrido É Esse aqui vai estar mais porrada, né? Esse aí, esse aí, você turnar, vai estar mais potente Ô, tá mal Ai, hein Fujada aí, Renato Foi mal, Renato Aqui, eu dei Fica ao lado Eita, nóis Eu acho que eu não pego mais não, viu? Pega mais não? Eu acho que nessa BMW que faltou foi braço, viado 350 aqui agora 350, eu tô 334 Eu acho que eu não pego mais não, hein? Não, nós vamos ter que fazer uma descida de novo, mano Nós vamos ter que fazer uma descida de novo, Lai Pra saber, mano É porque A descida tá envolvente, mano A descida tá envolvente, tá ligado? É na subida É, vamos ver É 350, desde aquela hora, não paro, não desceu, não subiu Agora que eu cheguei, 350 Ai, já bati aqui, já releu o carro do Renato Renato, desculpa aí, relando o carro seu aí, viu? Deve ter seguro, né? Hã? Deve ter seguro aí Aí agora, aí com esses tunais que a gente faz, pelo menos a gente não foge muito da realidade, né, Loi? É, exatamente O carro não vai daquele, pá, pega 400 Km por hora É, aí não, tá ligado? Vamos lá, vamos lá Pode contar? Pode contar aí, mano Um, dois, três Tá emocionado aqui, Nuno, entrando pra dentro da gente Ai, errei É, que que foi isso aí, que que foi isso aí? Que que foi isso aí? Ali, velho, um kit da dengue, velho Meu Deus Tô cozinando a minha orelha aqui, hein? Pegou na orelha e você voltou Fui dar um tapa nele aqui e esculpa Fica com o braço Conta de novo aí, Mansley Conta de novo aí Um, dois, três Acho que você saiu mais atrás agora Mas você busca, você busca De arrancada, mano, como a I-8 é integral, né? É, a relação dela aqui tá muito curta Tipo, a Missa aí ali, ó Ela vai de quarta já Ela patina na primeira, patina na segunda, patina na terceira e na quarta que ela vai embora Sério, velho? É Que isso? É, porque a gente não mexeu, né, mano? A gente fez... A gente tá tentando simular o real aqui, tá ligado, rapaziada? Exatamente, simular a realidade, né? A realidade, ó, ó Pau a pau, hein? Acho que tá bonito aqui, hein? 368, 370 eu tô aqui Também, nem na coisa Vou ter que tirar o pé na rua ali ou você vai embora Vou fazer ela pra o lado É, velho, a porta de... Deu um totó em mim pra apagar, hein? A porta só tava vendo, eu fechei a... Ah, você fechou a... Mas a porta que abre pra cima Ah, ó, ó, ó Poxa, mano Não teve nem como Já tinha morrido, já É, mano Rapaziada, deixa nos comentários aí do nado O que vocês acharam Opa, passou um trem aqui, hein? O trem passou na hora Rapaziada, deixa nos comentários aí O que vocês acharam Se rola Quem ganhou aqui, o Renato Garcia Antes ou o Renato Garcia depois Gostei, é o tipo do vídeo Lembrando vocês, mano, pra me seguir lá no Instagram Arroba o Microsoft, beleza Lá vocês falam aí quais os carros de youtubers Que vocês querem que a gente faça Lembrando que o canal do Laidão Tá aqui na descrição, tá aqui na bolinha final Agora, vai lá, segue, fala Que veio pelo careca, tá ligado E tamo junto, mano, espero muito que vocês tenham gostado E vai ter mais, é nóis, rapaziada Com Deus